O que os jogadores precisam dar uma resposta, sim, a responsabilidade maior é deles, sim. Ah, mas agora vocês imputam aos jogadores e antes era o Turco, sim, porque as informações eram de que os treinos do Turco eram ruins, embora fosse um cara extremamente cuidadoso com o grupo e tal. O Cuca, todos nós sabemos, conhecemos, sabemos, inclusive, rotulamos como o maior treinador da história do Atlético. Se o elenco é tudo isso e é, os 70%, pra quem acredita que o treinador é responsável só por 30%, eu duvido que os 30% do Cuca não esteja entregando. Fazendo bons treinos, tentando adaptar as suas ideias. Mas e os 70%? Se os jogadores fazem movimentos aleatórios, que inclusive o Cuca diz que não foram treinados, então a responsabilidade logo é de quem executa. E é muito fácil falar de acomodação. Ah, sentou em cima dos títulos conquistados no ano passado. Isso é o cacete, você está de brincadeira. Como é que você olha pro Palmeiras com o Abel lá há três anos? É um time que não senta em cima de títulos conquistados. E aí o torcedor precisa aceitar que aqui no Atlético é normal que as coisas estejam assentadas, que todo mundo esteja acomodado? Vocês estão de brincadeira. Olha o que oferecem a vocês. Ah, é obrigação pagar salário em dia? É. Está sendo pago? Sim. Estrutura. Elenco excepcional. Porque tem jogador que quando você vai conversar nos bastidores, você fala, mas que nosso elenco não é tudo isso? O elenco do Atlético não é tudo isso? Então, os movimentos aleatórios são de responsabilidade dos atletas. Eles precisam ser cobrados, porque o Cuca tem sido cobrado. Eles precisam ser cobrados por aquilo que eles não estão apresentando. É uma vergonha o futebol apresentado, é uma vergonha o desdém com as ideias, é uma vergonha o que estão entregando. E isso precisa mudar. E nos 70%, que são de responsabilidade dos jogadores, eles não estão entregando. E eles precisam comprar, porque a ideia, porque essa pica é deles. E só eles podem mudar. Porque ano passado, quando fizeram o que fizeram na temporada toda, todo mundo da imprensa, do Brasil inteiro, enaltecia do 1 ao 11, do 1 ao 30, falando do elenco todo. Então, a responsabilidade é do grupo de jogadores. Se papinho de confiança ou de falta dela, isso não cola mais. Movimentos aleatórios são feitos por quem executa. E quem executa está executando mal e muito mal as ideias.